Se você, trabalhador, já apresentou um atestado falso no local de trabalho, muita atenção. Você pode ser demitido e por justa causa. Essa semana, o jornalismo da Record TV Goiás mostrou como funciona a venda de atestados falsos pela internet. O comércio dos documentos acontece sem nenhuma restrição. Os valores variam de acordo com o tempo de afastamento que a pessoa desejar. Se for de 15 dias, R$ 130,00. 20 dias, R$ 150,00. Nessa conversa, uma mulher oferece o documento e diz que não há riscos. É carimbada, assinado, sem reino ativo, entendeu? Foi certinho. É, pode até parecer fácil. Mas, na verdade, esse trabalhador pode ser demitido por justa causa. E isso significa perder todos os direitos trabalhistas. Ele perderá todas as verbas recisórias dos quais ele fazia jus. Ele vai perder o saldo de salário, ele vai perder as férias proporcionais com o terço constitucional, ele vai perder o 13º salário proporcional, ele vai perder o aviso prévio, ele vai perder até a multa de 40% do FGTS e vai ficar sem receber o seguro-desemprego. E se o empregado tiver muito tempo de casa, essas perdas significam muito. E quanto maior o tempo de trabalho que o funcionário tem, maior a quantidade de verbas recisórias que ele tem para receber. Então, se ele tem muito tempo na relação empregatista e ele quebra a confiança do empregador apresentando um atestado médico falso, ele sofre um prejuízo financeiro muito grande, sem contar o aspecto criminal que ele ainda possa vir a responder. Esse ato de improbidade na CLT é uma das situações mais difíceis que o empregado pode passar e uma das mais complexas. É uma situação onde o empregado vai ser demitido por justa causa e vai ser algo equivalente a um furto, a um roubo dentro da empresa. É uma quebra total de confiança. Além das consequências trabalhistas, o empregado pode responder um processo na área criminal. O uso de documento falso tem pena de 1 a 5 anos de prisão, além de multa. Especialistas alertam, a honestidade no ambiente de trabalho é sempre o melhor negócio. Caso haja necessidade de você faltar, no máximo o que pode acontecer é você ter o dia que você faltou cortado. Mas você jamais vai ser apenado com uma rescisão de contrato ou perder os seus direitos recisórios em função disso e ainda correr o risco de responder o processo criminal. Caso a falsificação do atestado seja realizada por um médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, o profissional também está sujeito a sanções criminais, éticas e trabalhistas. Caso ele emita um atestado médico falso, que ele sabe que o paciente está sadio, ele pode ser responsabilizado, obviamente isso vai ser apurado provavelmente num país, num processo administrativo disciplinar, e ele pode ser punido perdendo, sendo descredenciado, sendo demitido da administração pública. E com relação ao médico da iniciativa privada, ele pode ser descredenciado do convênio médico e também pode, em ambos os casos, eles podem ter seus registros cassados junto ao CRM.